A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, agora Vou deixar a esquerda pra ele Pra lá direita aí, pra lá A gente vai mexer na água mesmo Caça agora não! Caça agora não, vou sair em frente Bom dia, bom dia! Caça agora? Boa noite, vai. Vão! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL